Bota a flecha de novo aí para eu ver a profundidade dele aqui. Ela tinha 70 pausas. Que é o que está acima do que está lá. Olha, olha. 70 pausas, olha o que está acima do que está lá. 14 metros. A área de água ainda tem uns 10 metros lá. Aí está longe, viu? Não chega no fundo, não. Não chega nada. E água? Essa flecha tem 4 metros. Está a 4 metros, olha lá. Está a 4 metros, olha lá. Ainda tem para baixo uns 4 metros, eu acho. Tem que estar de água aí uns 3, 8 metros. Com essa armadeira aí que é interessante, né, rapaz? Mas é não, é um ventinho. É, é. Eles cavaram. Cavaram aí, andaram a subir e botaram a esquiva. Tem a linha atravessada. Uma quebrada aqui, eles ajeitaram, botaram o outro. A daqui estava quebrada. Eu não estou me dando isso aqui, olha. Eu não estou me dando isso aqui, gente. Porque a água bastinha com água e trava. Toda a chuva que dá, a gente entupia. Eu fiz isso aqui quando eu trazei. Aqui é uma água de fora. E aí para dentro, assim, é do mesmo jeito daqui. Da mesma largura. Da mesma largura. A diferença é que tem esses... Essa madeira aí. Essa madeira aí. Ali, olha. Mas vai ter a tampilha madeira. Aí quando a chuva vinha, achava aberto. Aí entrava água, entrava terra. Terra, né? Eu peguei e eu isolei. E os caras não entram aí dentro não para tomar banho? Não dá nada. Hein? Não dá nada. Nem que você dá uma rata no subser, você que se arromba. É. Estou vendo aqui, mas pilapa, ó. É desse tamanho. Mas não tem quem pega. Você bota o anzol e pegou. Você pegou de um... Sabe como é que pega aqui de vez em quando? Eles não comam a isca do anzol, nem cagou. Aí, eles estão aí vacinando, nem desce com o anzol. Ele está com a boca aberta. O cara deixa o anzol entrar dentro. Com muita paciência, eles estão aí. Estão no frio. É. Pega dentro daqui, ó. Friado. Ah, sobra água fresca aí, né? O cara chegou de São Paulo e queria botar um... Manão, que ele disse. Ele disse o negócio que bota dentro de oxigênio da água. É maluco, sim. Aí, ele que bota. Aí, os bichos sobem tudo para cima e pega. Eu tenho que passar. Ele quer matar os bichos, né? É. Sobe tudo. Não pega, não. Não passa a perfeição, não. Eu tenho que matar os bichinhos. É.